Bom dia JC, bom dia a todos e todas. Estamos aqui hoje na primeira mostra do Novo Mais Educação do município de São Felipe, onde a gente vem expor as atividades que a gente vem desenvolvendo ao longo desses seis meses. Demos início em maio e estamos aqui, o programa Novo Mais Educação no nosso município, que traz uma proposta de educação integral, integrada, onde a gente vem estar desenvolvendo as atividades voltadas, não somente para o aumento do tempo escolar, mas que essas atividades sejam construtivas, significativas de aprendizagens, onde trabalhamos com as oficinas na parte de acompanhamento pedagógico, com português ou matemática, as oficinas de esporte, cultura e arte. Cada escola no nosso município são 12 escolas que participam do Novo Mais Educação. Dessas escolas, 5 já são em tempo integral e as outras 7 também estão desenvolvendo atividades do Novo Mais Educação. São 6 escolas na zona urbana, 6 escolas na zona rural. As atividades têm os monitores, que são os mediadores das aprendizagens, aqueles que desenvolvem atividade com português e matemática, e os facilitadores, os que desenvolvem atividades no campo de cultura e arte, esporte e lazer. Temos atividades de jiu-jitsu, boxe, capoeira, pintura, dança, artesanato. E aqui vocês estarão vendo também a exposição dos materiais que foram confeccionados ao longo desse período pelos alunos, juntamente com seus mediadores e facilitadores e toda a equipe escolar que se enganjaram e estão se engajando para que a gente faça uma educação realmente significativa, mais humana, de qualidade e que olhe para a formação humana do indivíduo. Porque o aluno tem que estar na escola, não somente dentro do espaço da sala de aula, mas a gente tem que trazer, a partir da proposta de educação integral, olhar os outros espaços, principalmente a comunidade. E esse diálogo é importante, escola, família e comunidade, para que as atividades sejam significativas, onde os alunos tenham contato com a arte, com o esporte, que fazem parte também da formação. E aqui estamos, é um momento muito feliz, estamos contentes com o trabalho que viemos realizando ao longo desse período. São muitos os desafios que a gente tem enfrentado, principalmente muitas das escolas, a própria estrutura da escola mesmo, porque a gente tem escola com oito oficinas, com oito turmas, e a gente precisa de espaço, não só ficar dentro da sala de aula, mas desenvolver atividades, seja ao ar livre, nas muitas escolas daqui da zona rural, as atividades que venham fazer com que esses alunos se sintam partes presentes desse processo. E a toda a equipe da escola, os diretores, coordenadores, que são os professores articuladores, que também estão engajados, a gente pede esse olhar atento para a educação. Qualquer educação, ela pode ser integral, não necessariamente precisa aumentar o tempo de permanência do aluno na escola, mas uma educação que olhe para a formação humana, do cidadão como si, para que traga essa construção de valores que vem se perdendo, que a gente tem que estar reforçando junto dentro da escola. E a escola precisa ser uma escola aberta, uma escola que olhe para a comunidade. Por isso a gente traz o tema da nossa primeira amostra, por uma educação integrada, interagindo conhecimentos e despertando talentos. Os talentos que vão abrilhantar essa manhã aqui hoje, e que vem abrilhantando os espaços no dia a dia das escolas. E esse é um momento muito importante. Maira, temos observado aí em alguns municípios, uma resistência em estar implantando aí o programa, principalmente em virtude da questão da escassez de recursos. Como é que está aí a questão do município de São Felipe, tem abraçado aí a questão do programa? Sim, a questão do recurso é algo que deixa a gente um pouco desmotivado, principalmente o programa. O programa Novo Mais Educação agora, ele vem com a proposta, as escolas recebem o mínimo de valor que vem para cada escola. São R$ 15,00 por aluno cadastrado. A gente tem escolas com 100 alunos, vamos dizer, que dão valor de R$ 1.500,00 para ser desenvolvida a atividade ao longo de oito meses e cinco oficinas. Então é praticamente nada, é muito insignificativo. Mas o município vem abraçando mesmo, principalmente muitas escolas aqui, a gente conseguiu fazer parcerias, as escolas das zonas rurais, que alugamos espaços próximos à escola para que essas atividades possam realmente estar acontecendo, por não ter espaço suficiente dentro da própria escola. Na questão de eventos, a capacitação, da gente buscar estar participando, a nossa secretária de educação, Maria da Glória, se empenhe ao máximo nessa proposta de educação integral, busca a gente estar fazendo essa atividade que seja significativa na vida dos nossos alunos. E a gente está conseguindo. São muitos os desafios, como eu já falei, mas a educação é isso. E a escola precisa estar unida, a gente precisa estar trabalhando em equipe, buscar superar esses desafios, principalmente porque o governo que aí está, a gente vê muito essa situação, eles não valorizam muito a proposta da educação integral, querem utilizar da educação como uma ideia de reforço, que aqui no nosso município a gente também tem muito isso, até os pais mesmo, às vezes, por falta do conhecimento do que realmente está acontecendo dentro das escolas, acham que o novo Mais Educação tem que ser só a ideia do reforço escolar para o português e matemática. Mas a atividade não pode ser voltada só para o português e matemática, porque os alunos eles não aprendem só a ler e escrever com português e matemática ou a calcular, e sim com todas as oficinas interagindo junto, seja na área da dança, da pintura, do esporte, que é a importância, e essas atividades em conjunto, sim, constituem a formação do indivíduo. Agradecer aqui a Maiara para a sua participação, porque há sempre aí o microfone da Rádio Exposição, principalmente para se intensificar um pouco mais a publicidade em relação ao programa Mais Educação também. Obrigada, JC, e obrigada a todos, e a gente convida a todos que possam estar aqui, no Salão 4K, hoje no dia 17, que já damos início desde as 8 horas, estaremos aqui até as 12 horas, para poder visitar, ver os nossos estandes, as amostras das apresentações, que os alunos aqui estão muito animados, e vamos ter belíssimas apresentações, também voltadas para o tema da consciência negra, agora no mês de novembro, os alunos também prepararam, junto com seus mediadores e facilitadores, belíssimas apresentações para estarem expondo, e mostrando para a população que a educação integral é importante e faz parte da formação de valores humanos, que é isso que a gente tem que se engajar, e estamos aqui. Muito obrigada.